A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh roseira, roseirinha, roseira do meu jardim Oh roseira, roseirinha, roseira do meu jardim Se de rosas gostas tanto, porque não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, porque não gostas de mim? Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito